Terapeutas ocupacionais estão preparados para atuar em casos de estresse e ansiedade, outras dores causadas pela pandemia da Covid-19. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 88, de 5 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Eu estou bem, Mônica. E você? Está tudo bem por aí? Por aqui, tudo bem. Então vamos começar? Então vamos lá. Qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? Estresse e ansiedade estão entre as dores causadas pela pandemia de Covid-19 e terapeutas ocupacionais estão preparados para atuar. De acordo com um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, lançado no mês de maio pelo secretário-geral António Guterres, a pandemia de Covid-19 está destacando a necessidade de aumentar urgentemente o investimento em serviços de saúde mental. Pedro Zadanon, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Questões como o isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e outras incertezas do futuro. Os relatórios da ONU já indicam um aumento nos sintomas de depressão e ansiedade em vários países. Um estudo realizado na Etiópia durante o mês de abril relatou um aumento de três vezes na prevalência de sintomas de depressão em comparação com estimativas antes da pandemia. Grupos populacionais específicos correm um risco particular de sofrimento psicológico relacionado à Covid-19, como os profissionais da saúde na linha de frente, que são diariamente confrontados com cargas de trabalho pesadas, decisões de vida ou morte e risco de infecção. Uma das áreas da saúde que lidam com transtornos mentais é a terapia ocupacional. Na população de adultos, muitas pessoas com transtornos relacionados à depressão e à ansiedade, por exemplo, estão sendo encaminhadas aos terapeutas ocupacionais. No Movimenta dessa quarta-feira, a nossa convidada é a terapeuta ocupacional, doutora Lara Cavalcante, que falou sobre a atuação da terapia ocupacional na saúde mental das pessoas durante a pandemia. A terapeuta ocupacional explicou que a Covid-19 trouxe à luz problemas que já existiam, como ansiedade e estresse, que foram potencializados. O novo normal faz com que esses fatores comecem a aparecer e se tornem até mais potentes do que antes. Nessa situação de estresse e ansiedade, o terapeuta ocupacional vai atuar para enriquecer a rotina do paciente, que agora está sendo adaptada dentro de casa, assim como daqueles que são grupos de risco, como os idosos. O terapeuta ocupacional vai incluir na rotina atividades prazerosas que possam ser realizadas dentro do domicílio, se é possível fazer atividade física, que também alivia bastante esses sintomas. A religiosidade também é um outro fator muito importante, que diminui o estresse, a tensão e a ansiedade. Uma das recomendações das autoridades de saúde para a prevenção da Covid-19 é o distanciamento social, e isso pode acentuar sintomas de ansiedade e depressão. Doutora Lara ressaltou que o distanciamento social não pode ser sinônimo de distanciamento afetivo. Ainda que distantes, e através do ambiente virtual, a profissional recomenda a manutenção dos vínculos afetivos. Ela disse que manter vínculos, estar perto das pessoas que nos fazem bem, também reduz esses sintomas. O terapeuta ocupacional vai identificar questões que favoreçam a realização de atividades prazerosas, a manutenção dos vínculos afetivos, e cuidar para que o paciente passe por essa situação de distanciamento com menos sofrimento. Além da ansiedade e do estresse, a doutora Lara relatou que depressão, medo e insegurança também têm afetado as pessoas durante a pandemia. Até mesmo quadros obsessivos se acentuam com a doença por conta da higiene e dos diversos protocolos que temos que seguir para evitar a propagação do risco. O que acontece é a agudização de questões que já existiam. Por exemplo, o medo da finitude da vida agora se torna mais real. Existe também o medo das perdas. Perda financeira, perda de amigos, medo de adoecimento, perdas simbólicas. Essas são outras questões que vêm aparecendo e que vão muito além do estresse e da ansiedade. Assim como o suicídio, que é uma outra situação potencializada pela pandemia em populações vulneráveis. Um recente artigo publicado no Lancet Psychiatry discute a situação da atual pandemia e, dentro de suas consequências, especula sobre um possível aumento nos índices de suicídio. Quanto mais a doença se espalha, mais efeitos de longo prazo podem ser sentidos em diversas áreas da vida, gerando um maior impacto sobre essas populações, podendo afetar os índices de comportamento suicida. Sobre isso, o doutor Alara explicou que existem diversas frentes que o terapeuta ocupacional trabalha na saúde mental. Uma delas, muito importante, tem toda a relação com a COVID-19, que é o fortalecimento dos vínculos. O profissional irá buscar uma forma para diminuir o distanciamento afetivo diante do distanciamento social. Mas o comportamento suicida não é o único problema que acompanhou a pandemia. Doutora Alara disse que houve aumento de duas a três vezes nas mortes em domicílios decorrentes de negligências, por exemplo, com a saúde. Uma pessoa que deixa de buscar um serviço de saúde e vem a óbito por conta dessa negligência. Outra questão que tem o olhar do terapeuta ocupacional diz respeito aos índices de violência que aumentaram por conta da pandemia. Doutora Alara disse que existe um impacto da violência contra as pessoas, inclusive os idosos, que já foi mensurado pela OMS. Isso envolve o bem-estar econômico, a saúde mental, a relação com a morte, a vulnerabilidade, a negligência. Os fatores de risco dessa violência doméstica também estão relacionados com a insegurança econômica, com a infraestrutura ruim que estamos vivendo e com a dificuldade de acesso a qualquer serviço de apoio. Pensar na rede de apoio que a pessoa pode ter para cuidar do risco de suicídio nessas situações é muito importante. E quando devemos acionar o terapeuta ocupacional nesse contexto de estresse e ansiedade durante a pandemia? Doutora Alara recomenda que o terapeuta ocupacional seja acionado sempre que houver uma dificuldade muito importante que impeça a pessoa de realizar as atividades do dia a dia, seja uma atividade de autocuidado ou uma atividade de trabalho. O profissional vai analisar o contexto em que a pessoa está vivendo dentro desse cenário de pandemia e por quais razões a pessoa não consegue executar tais atividades. O terapeuta ocupacional vai analisar o desempenho da pessoa e avaliar como reinseri-lo nas atividades importantes do dia a dia. Doutora Alara falou também sobre a importância de orientar familiares e cuidadores nesse período de pandemia, já que todos estão passando por algum momento de ansiedade e estresse. Ela explicou que às vezes é um familiar que está cuidando de um idoso nessa nova rotina. A pandemia pode atenuar sintomas em um idoso que sofre de Alzheimer e passa a ter comportamento responsivo e agitação. É aí que o terapeuta ocupacional vai trabalhar com o familiar ou cuidador e orientá-lo para que consiga conviver melhor com o paciente e assim melhorar o comportamento responsível e diminuir as tensões provocadas pela situação. A terapeuta ocupacional recomenda aos que estão sofrendo com algum tipo de ansiedade ou estresse durante a pandemia identificar aquilo que tem causado desconforto e que foi potencializado pela situação. Além disso, buscar informações corretas sobre a doença também pode contribuir para diminuir os sintomas de ansiedade. Manter uma rotina com atividades prazerosas e vínculo afetivo com familiares e amigos também são essenciais na manutenção da saúde mental em tempos de pandemia. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra no podcast de amanhã. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço a estagiária de design Eduine Azevedo e o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã. E aí E aí E aí